E agora, um presentão, Beto! Acho que é, olha aqui, que entregada, né? E logo do principal jogador, né? Do Fluminense. É a famosa... É a famosa, né? É a famosa, né? Beto! Camisa! Número 11! Numa jogada de atacante para atacante! Cruzamento do Reinaldo Amadoano! Veio ali por trás do Lubis Cláudio Beto, livre! Virou um do placar para... ... 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